Boa noite, vamos dar início à sessão de educação midiática, desculpa, à oficina de educação midiática, a professora Pamela e a professora Ana Graciela. Vou deixar agora vocês aí, qualquer coisa estaria aqui nos bastidores. Tá bom, obrigada Anderson. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas à oficina de educação midiática, o cinema e a publicidade em sala de aula. Eu sou a Pamela Craveiro, vou estar aqui com vocês, ministrando essa oficina, ao lado da minha colega, a professora Ana Graciela e Voltolini, né? Tô bem feliz aqui de estar compartilhando esse momento com vocês e com a Ana Graciela. Pode passar, Ana, o slide, por favor. Então, a nossa agenda, né, ela tá dividida aí em três partes, a nossa, a gente vai iniciar a oficina primeiro fazendo uma breve reflexão sobre o conceito de educação midiática, né, e bem como a sua pertinência social, e depois relacionar um pouco com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Depois a gente vai fazer uma reflexão sobre a relação entre cinema, publicidade e educação. E por fim, vamos compartilhar algumas possibilidades práticas do uso da publicidade e do cinema em sala de aula, a partir aí das nossas experiências, né, tanto minha como da Ana Graciela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar. E aí, antes de entrar no conteúdo da oficina, né, a gente pensou que seria importante vocês conhecessem um pouquinho da gente. Então, já falei meu nome, né, eu me chamo Pamela, Pamela Craveiro. Eu sou uma cearense que mora em Cuiabá há pouco mais de três anos. Gosto de me definir como apaixonada pela natureza, pelos animais e por crianças. E eu sou uma canceriana daquelas raízes, né, gente? Então, já podem imaginar aí. Adoro um drama, tudo trabalhado no sentimentalismo. No âmbito acadêmico, eu sou mestra e doutora em comunicação pela Universidade de Vigo lá na Espanha. Fiz um pós-doutorado também em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e sou graduada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Ceará. Hoje, aqui desde 2017, eu sou professora da UFMT, onde eu coordeno o OFLAB, né, que é o Laboratório de Estudos e Observação em Publicidade, Comunicação e Sociedade. E também sou educadora multiplicadora educamídea. Pode passar, Ana, e aí com vocês vai se apresentar. Bom, boa noite. Eu sou a professora Ana Graciela. Um prazer estar aqui com vocês participando do evento, dividindo esse momento com a Pâmela. Bom, eu sou cuiabana de coração, não de nascimento, mas já moro em Cuiabá desde muito tempo, desde cinco anos de idade. Gosto de futebol, sou São Paulina apaixonada. Sou chocólatra, apaixonada por vinho e pela docência. No ano da Acadêmica, eu sou doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu tenho pós-doutorado em Cultura Contemporânea, né, como bolsista de pós-doutorado júnior pelo CNPq na UFMT. Sou graduada em Radialismo, também pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente, eu sou professora substituta do Departamento de Comunicação nos cursos de Cinema e Radialismo. E também sou professora na Universidade de Cuiabá. Sou coordenadora do Projeto Cine Edu, que eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho dele mais adiante aqui na nossa oficina. E também sou educadora, multiplicadora do Projeto EducaMídia, que a gente também vai falar um pouquinho aqui na noite de hoje. Obrigada. Então, assim, a gente pensou, né, iniciar essa conversa, né, sobre educação midiática, tendo, assim, uma interação com vocês aí que estão nos assistindo, né. A gente tá aqui nesse modelo, né, remoto, digamos assim, de oficina, né, o segundo ano do UFMT Portas Abertas nesse modelo, o que é interessante, apesar desse contexto todo de pandemia, a gente arranjou um jeitinho, né, de continuar aqui juntos, compartilhando. Então, a gente pensou, assim, numa possibilidade de vocês, né, fazer um convite que vocês definam educação midiática em uma palavra. Então, a ideia é, assim, o desafio, sem pensar muito, o que é educação midiática pra vocês, aí eu vou pedir pros monitores aqui da sala compartilharem o link, se possível, o Ana Anderson, pra que o pessoal possa, é, fazer aí essa interação. Tudo certinho, Ana e Anderson? Sim, tudo certinho. A primeira questão, certo? Sim, ela vai aparecer, pra quem tiver na parte da UFMT, vai aparecer no chat pra escrever, pra selecionar. Na verdade, é a questão, defina educação midiática em uma palavra, certo? Obrigada. Sim, sim, coloquei ali, quem tiver ali pode, pode responder pela nuvem, que é essa questão da nuvem. Tá bom, obrigada. Então, gente, como eu vinha falando, né, a gente tá aqui nesse desafio de, é, escutar de alguma forma vocês, nesse, tô vendo aqui no chat, que o Arthur Germano já colocou conhecimento, não sei se o Arthur tá lá na plataforma do UFMT Portas Abertas, mas quem tá na plataforma consegue aí definir o que é educação midiática em uma palavra, e que depois a gente consiga aí computar, né, digamos assim, gerar uma nuvem de palavras. Mas aí, Ana, se não for possível isso, eu posso passar tranquila, é uma maneira só da gente tentar mapear os conhecimentos prévios de quem tá, de quem tá aí nos escutando, né, e de alguma forma ter essa participação de vocês que estão nos ouvindo mais ativa, mais tranquila, dá pra gente fazer sem isso. Só me avisa se por acaso teve algum problema. Acho que a gente pode partir. Deu certinho? Tá boa. Tá tudo certinho, eles estão respondendo. Tranquilo. Arthur, se você puder colocar lá, tá, essa palavra conhecimento. Também estão colocando cidadania digital, tô vendo aqui também pelo YouTube, gente. Desafios da contemporaneidade, né, múltiplas células. Tô vendo aqui a nuvem, a gente tem a palavra cidadania, né, até agora bem forte. Jornal, né, alguém aí tá associando, ou mais de uma pessoa, com o jornalismo em específico, a palavra atualidade. Acho que já dá para as respostas, Ana, se possível. Acho que a gente já tem aí um material para continuar aí a reflexão. Né, apareceram palavras bem interessantes. Cidadania digital, conhecimento, jornal. Já inseri aqui. Pronto, essas palavras que a senhora viu. Muito obrigada, Ana. Pode passar, Ana Graciela. São muitas anos aqui hoje na sala. Então, gente, discutindo um pouquinho, né, sobre o conceito de educação midiática, né, eu vi aí que o público que está nos assistindo, minimamente aí, tem alguns conhecimentos prévios sobre o assunto, né. Então, quando a gente fala de educação midiática, a gente está tratando da habilidade de acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional midiático, né, no qual nós estamos inseridos, em seus mais diversos formatos, suportes e linguagens. Então, percebam que educação midiática vai muito além da habilidade de acessar a informação, né, de acessar uma ferramenta de comunicação, como, por exemplo, acessar o WhatsApp. Acessar o Facebook, acessar a conteúdos veiculados por meios de comunicação, como a televisão, o rádio, né. Na verdade, a educação midiática também diz respeito a gente analisar, interpretar, decodificar as mensagens midiáticas. Como assim, Pamela? Quando a gente fala em decodificação da mensagem midiática, a gente espera, né, que a pessoa seja capaz de compreender as partes que compõem uma mensagem, né, seja capaz de fazer algumas reflexões quando recebe uma mensagem midiática. Então, vou dar um exemplo. Eu recebi um conteúdo, um vídeo, num grupo, um determinado grupo, que eu participo no WhatsApp. Então, eu espero que eu seja capaz de, por exemplo, me questionar, nossa, quem foi que produziu essa mensagem? De onde ela vem, né? Qual foi o contexto em que ela foi produzida? Qual é o contexto que essa mensagem está circulando? A quem ela se destina, né, a que público ou a que público? Qual é a intenção, a suposta intenção dessa mensagem? De que tipo é essa mensagem? Será que é um conteúdo apenas de entretenimento? Será que é uma notícia? É um artigo de opinião? Ou é um conteúdo publicitário? Ou são várias coisas ali misturadas, né? Além disso, a gente espera, né, no âmbito da educação midiática, e também relaciona... Oi? Alguém falou? Tinha travado aqui pra mim, desculpa. Ah, tudo bem. Estou me escutando direitinho, Ana, agora? Tranquilo. Sim, sim, tudo certinho. Então, como eu estava comentando, né, a gente espera que o indivíduo seja capaz também de relacionar aquele conteúdo que ele está recebendo com as suas experiências, com as suas vivências, e também com o contexto social, o contexto político em que ele está inserido. Tudo isso diz respeito à educação midiática. Além disso, é importante mencionar que a educação midiática também diz respeito à habilidade de criar e participar. Duas habilidades que, às vezes, a gente não fala tanto, a gente não escuta tanto, né? O que eu quero dizer com criar e participar? A gente espera, quando a gente está falando de educação midiática, que o indivíduo seja capaz de produzir conteúdo, de se expressar, né, no âmbito, digamos assim, do ambiente informacional. E essa capacidade de se expressar, de produzir conteúdo, seja realizada de uma maneira ética e responsável. Então, desde quando eu faço um vídeo lá no meu story no Instagram, ou quando eu faço um post no Facebook, que essa produção de conteúdo seja ética e responsável. E, por fim, né, que a gente seja capaz de participar. E aí, uma participação cívica, né, um engajamento cívico, ou seja, estejamos aí conscientes do contexto que a gente está inserido, o contexto social e implicados aí com uma transformação, né, da realidade na solução de problemas aí do nosso mundo. Pode passar, Lama. E aí, né, por que usar, por que praticar a educação midiática? É para contribuir para a formação de cidadãos livres e conscientes de suas escolhas. E aí, quando eu estou falando de formação de cidadãos, eu estou falando tanto de adultos, quanto crianças, quanto adolescentes. Às vezes, a gente, né, sem querer, pode pensar, ah, gente, crianças e adolescentes não precisam de educação midiática, né? Eles meio que já nasceram nesse mundo tecnológico, já nasceram eles sabendo, já têm essas habilidades aí, já vêm com eles, né? E aí, é importante que a gente lembre, que a gente ressalde, que não é porque um bebê ou uma criança pequena, né, quem convive com criança pequena, pode relacionar bem com o que eu vou falar agora, né? A gente, às vezes, vê crianças pequenas com habilidades, digamos assim, de dar o play no YouTube, de tirar uma selfie, de travar, destravar um celular, e às vezes a gente fica impressionado, nossa, como ela já sabe mexer, né, nas ferramentas de comunicação, e aí a gente pode pensar que essa criança não precisa de educação midiática. Mas percebam, né, com o que eu falei agora há pouco, educação midiática diz respeito não só ao acesso, né, não só a clicar, a abrir, a fechar um aplicativo, né, diz respeito a gente decodificar, interpretar mensagens midiáticas. Então, nós temos sim que fomentar e estimular essas habilidades, sobretudo entre crianças e adolescentes, né, não só entre os adultos. Pode passar. E aí, várias pesquisas, né, várias pesquisas vêm apontando essa pertinência da educação midiática para crianças e adolescentes. A gente tem, por exemplo, uma pesquisa aí compartilhada pela OCDE, que vai dizer o seguinte, 67% dos estudantes brasileiros de 15 anos confundem fato e opinião, ou seja, né, não tem aquela habilidade que eu estava comentando, né, de acesso e análise, as mensagens midiáticas estão consolidadas. Então, isso acaba mostrando aí a pertinência da educação midiática. Essas pesquisas também vão apontar, por exemplo, que o acesso de adolescentes às mídias acaba não sendo tão plural, né, há uma tendência que esse acesso não é tão plural. A gente vê, por exemplo, esse dado que está aí posto no slide, que a televisão, o rádio, né, meios de comunicação mais tradicionais, em que há uma filtragem do conteúdo, né, por profissionais da comunicação, acaba tendo muita pouca aderência entre os mais jovens, né. Os mais jovens, as pesquisas apontam, que tendem a se informar, né, a grande maioria dos jovens, pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou seja, né, por sites de redes sociais. Então, esse cenário, nesse cenário, acaba aí emergindo, né, a necessidade, a pertinência da educação midiática. Pode passar, Ana. E aí, como a gente está falando em educação midiática, a professora e pesquisadora Mônica Fantin, né, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, vai dizer que é super importante a gente considerar, né, os quatro C's da midi-educação ou da educação midiática. Esses quatro C's são, né, a cultura, a criticidade, a criatividade e a cidadania. Então, segundo ela, a gente tem que fomentar e estimular habilidades, né, nessas quatro dimensões. Então, quando a gente está falando da dimensão cultural, a gente espera que seja ali estimulado a ampliação do repertório cultural de crianças e adolescentes, né, sobre as variadas temáticas sociais que estão ali presentes, que atravessam a mídia. Quando a gente fala em crítica, né, em criticidade, a gente espera que sejam ali estimuladas habilidades de leitura crítica, né, tanto no âmbito estético como no âmbito ético das mensagens midiáticas. Quando a gente está falando em criatividade, a gente espera que seja estimulada aquelas habilidades que eu estava comentando agora há pouco, né, de expressão, de produção de conteúdo, um conteúdo esse, né, que seja aí ético, né, preocupado aí com as questões éticas e com a responsabilidade, né, no âmbito social e também ambiental. Por fim, mas não menos importante, né, na dimensão cidadã, o foco é promover a conscientização social e estimular o uso de recursos de mídia para a construção de narrativas voltadas para a transformação da realidade. E aí, pessoal, quando a gente está trabalhando nessas quatro dimensões, né, a partir desses quatro C's da comunicação midiática, nós estamos contribuindo para a formação da cidadania comunicativa. Uma palavra que acabou aparecendo aí na interação com vocês, né, naquela nuvem de palavras. E aí, segundo a autora Maria Cristina Mata, cidadania comunicativa trata-se de uma cidadania que se constitui, que se desenvolve a partir de um processo mídia educativo que vai aí estimular, né, a participação dos indivíduos no terreno da comunicação pública, que, obviamente, é atravessada por valores sociais que são divididos, difundidos, disseminados pelos meios de comunicação. aí eu passo a palavra aí para a Ana Graciela que vai, que tem algumas perguntinhas aí para vocês. Bom, continuando no que a Pâmela, né, estava expondo sobre a importância da educação midiática, sobre esses dados, né, que a gente, que demonstram, né, o quanto todos nós, né, mas especialmente crianças e adolescentes, carecem, embora estejam, né, imersos em diversas possibilidades, ferramentas, o quanto é importante estimular uma perspectiva crítica e reflexiva, principalmente em indivíduos que estão num processo de formação, como é o caso de crianças e adolescentes. Então, nesse primeiro momento, mostramos alguns dados e por que trabalhar a educação midiática e como ela é importante. Mas aí fica uma pergunta, né, a gente tem falado bastante, né, nesse conceito, nesse termo, mas e aí, a educação midiática é uma disciplina escolar isolada? Existe uma disciplina de educação midiática nas escolas? Como é que isso funciona? Né, aí eu quero que vocês, estimular vocês a pensarem rapidinho aí, né, é verdade ou mito? Existe uma disciplina de educação midiática ou ela, né, pode ser trabalhada de outra forma? Como é que isso, né, acontece? Tem professores aí, tem alunos da educação básica que podem responder pra nós? E aí a gente deixa esse desafio, né, esse questionamento. Verdade ou mito? Vamos matar essa curiosidade. É mito. A educação midiática, ela não é uma disciplina isolada, nem existe uma disciplina de educação midiática na grade curricular, né, da educação básica. Sempre lembrando que a educação midiática é pra todos, né, pra toda a sociedade, especialmente, né, com o acesso, né, cada vez maior de informação através das tecnologias digitais de informação e comunicação. Mas aqui, né, um conceito que ele é muito voltado pra educação básica, né, o que que a gente tá falando de educação básica? A gente tá falando de ensino, é, educação infantil, ensino médio, né, fundamental e médio. Então não existe uma disciplina de educação midiática na grade. Porém, né, o que se pede, o que se recomenda diante desse cenário que a Pâmela contextualizou nesse primeiro momento é trabalhar o que a gente chama de camadas, tá, de educação midiática, né, dentro do currículo, das disciplinas, do dia a dia da escola. Como é que a gente pode fazer isso, né, como é que a gente pode aplicar essas chamadas camadas de educação midiática durante o cotidiano da escola? Trabalhar com análise de gráficos, por exemplo, né, a gente tem, né, no último ano e meio, vivenciado esse contexto, né, da pandemia, gráficos tomam, né, o infográfico tomam o tempo todo, né, a rotina do telejornal, do jornalismo, por exemplo, né, quantas pessoas estão vacinadas, quantas ainda faltam vacinar, como é que, né, esse acompanhamento da pandemia, ele tem acontecido, né, com essa, com esse tipo de texto. Por que não trazer isso para trabalhar matemática, por exemplo, para trabalhar ciência, para discutir? Isso seria aplicar camadas de educação midiática, relacionar isso ao currículo, né, à disciplina, algo formal da escola, mas automaticamente também desenvolver essa consciência crítica e reflexiva de algo que está todo dia na nossa casa, né, o jornalismo, de uma maneira geral, tem tratado, né, tem nos informado, cumprido um papel extremamente importante de nos informar o que está acontecendo, né, falando, usando o exemplo da pandemia, porque é algo que a gente precisa, né, realmente, se inteirar, saber, e a mídia cumpre essa função, né, e ela cumpre essa função porque ela é a nossa lente para ver o mundo, mas eu para ver essa lente, né, eu também preciso ter ferramentas e habilidades para compreender o que está sendo posto, né, para que eu possa, de fato, avaliar aquilo que é entregue, né, nos mais diversos formatos. Por que não trabalhar o desenvolvimento de um texto, né, ou análise de textos jornalísticos relacionados à pandemia também, numa disciplina de língua portuguesa, por exemplo, né, para avaliar como é que isso está sendo posto, né, quem são as pessoas que estão sendo entrevistadas, quem está servindo de fonte para aquilo que é colocado, automaticamente você consegue sempre, né, dentro das recomendações da Base Nacional Comum Curricular, a gente vai falar daqui a pouquinho, trabalhar isso que a gente chama de camadas de educação midiática. A educação midiática não é algo isolado, é algo que a gente tem que ir colocando doses, né, diárias no nosso cotidiano, especialmente em assuntos delicados, né, em assuntos que requerem a reflexão, como o caso da pandemia, né, que todos nós estamos vivenciando aí já há um bom tempo, né, e o quanto isso tem sido importante, né, discutir ciência, discutir como as coisas são colocadas pela mídia. Então, não, não é uma disciplina isolada, são camadas que a gente aplica diariamente, principalmente no contexto escolar. Agora vamos para a nossa... só rapidinho, só para, já que você não está vendo a tela, né, só para te dar um feedback. Todo mundo que respondeu à enquete tinha colocado que era mito, né, então percebi que nós estamos aí dialogando com o público que está aí afinado com o conteúdo. E tem aqui um comentário da Márcia de Souza, né, da Maceno, que vai ser interessante aí, né, para ter a ver com o que você está falando, ela diz o seguinte, infelizmente nas escolas estaduais, né, e municipais, isso não existe. E outra pessoa, e a mesma Márcia, né, de Souza, vai também compartilhar, dizendo que eu já trabalhei com reportagens e foi muito bom. Isso mesmo, obrigada Márcia, a Márcia está sempre acompanhando aí os trabalhos, é bom contar com a presença de uma professora aqui que pode, né, trazer um pedacinho da realidade aqui para o que a gente está colocando. E, sim, eu concordo com a Márcia, aproveitando isso que ela colocou, é uma grande demanda dos professores, eu acho que a nossa oficina ela cumpre um pouco dessa função também, né, que é atuar nessa, no âmbito da formação de professores, né, não existem, pelo menos, né, nível regional, documentos, enfim, nada que é pensado voltado para a educação midiática, né, para projetos, para como incentivar, para como implementar isso no cotidiano, né, e o quanto seria importante. Muitas atividades e tudo isso que a gente está falando aqui, né, ele requer que o professor, como a Márcia colocou, perceba o quanto isso é importante, o quão, como ele pode trabalhar e é ele que é responsável por levar isso para a sala de aula, né, e eu acho que isso reforça muito a importância do professor nesse papel, né, como disseminador, como um agente fundamental da educação midiática, né, o professor tem um papel muito importante nesse sentido, né, em todos os sentidos de formação, né, mas principalmente dele entender que nós lidamos cotidianamente com diversos, né, com textos de mídia em diversos formatos e o como isso pode ser trabalhado para a sua disciplina e, claro, aplicando essas camadas de educação midiática que a gente falou. E que bom, né, que a Pamela me atualizou aqui que todo mundo entende que é mito, que não é uma disciplina isolada e vamos trazer a educação midiática para o cotidiano como a Márcia sugeriu aí. Agora, uma outra enquete, é verdade ou mito? Educação midiática se resume ao uso, né, de tecnologias, de informação e comunicação na sala de aula? O que vocês acham para responder aí a nossa próxima enquete? Vou aguardar aí dois minutinhos para vocês responderem para a gente poder dialogar sobre isso. Eu acho que é importante, enquanto vocês vão respondendo aí, que acho que é uma, a Márcia, professores, se tiverem outros professores aí também que possam contribuir com seus relatos, principalmente na escola pública, né, acho que é uma questão que a gente precisa colocar sobre a falta de acesso às tecnologias, acho que também é uma outra coisa que a pandemia evidenciou, né, uma desigualdade muito grande, a gente fala muito em nativos digitais, né, em uma geração que já nasceu com essas tecnologias e isso é verdade, mas até que ponto, né, de que nativos a gente está falando quando pessoas não têm acesso à internet ou têm dispositivos extremamente precários, né, quantos alunos deixaram de acompanhar, estão aí, né, há um ano e meio sem nenhum tipo de acesso, fazendo atividades de maneira impressa, né, que é a realidade de muitas escolas, que a entrega das atividades educacionais tem sido feita de maneira impressa, então, também traz uma reflexão importante e que isso não deve limitar, né, a aplicação da educação midiática, e aí eu vou ver o que vocês responderam aí para seguir adiante, como que está, Pâmela? Então, todo mundo também que interagiu acha que é mito e a gente também tem, se você me permite, compartilhar aqui outras falas, né, a Ellen de Lourdes, ela está aqui compartilhando com a gente que sempre trabalhou na disciplina dela com a publicidade e ela relata que os alunos são muito criativos, né, já saíram trabalhos excelentes. Acho que isso é ótimo, né, o professor reconhecer que, claro, que os meios de comunicação são mais dinâmicos, né, e que não vê os meios de comunicação por eles serem mais dinâmicos como um inimigo, mas sim como um parceiro, né, como alguém, como uma ferramenta, como um recurso, enfim, que vai justamente agregar e não querer competir, né, que é uma discussão que a gente não vai entrar aqui hoje, mas que fica, é, claro, para uma reflexão, né, o tempo todo a gente lida com esses, o que eu venho chamando de textos de mídia nos seus mais diferentes, né, formatos e suportes, isso é uma realidade que está posta e não é de hoje, né, desde as, né, das mídias mais tradicionais, aí a Pâmela já falou no início, é, que os nossos alunos chegam, né, que os alunos chegam na escola já encantados, né, já com uma bagagem informacional que vem desses meios, isso está posto, a gente não, não adianta querer brigar com essas outras presenças, né, e sim, é, trazer essas presenças para dialogar conosco, para estar, para uma realidade que é mais palpável para o aluno, né, claro, guardar das devidas proporções, das desigualdades que eu mencionei aqui, tá, que eu acho que vale a pena a gente considerar também. Bom, já que todo mundo colocou, né, acho que a resposta do que que deu aí, Pâmela, que é mais mito, trabalhar assim, só depende, mito, e aí, realmente, é mito, né, é, é, claro, a gente tem N possibilidades, ferramentas que são super interessantes, é, com modernidade, com realidade virtual, realidade aumentada, uma série de ferramentas que podem, robótica, programação, isso não pode ser desconsiderado, mas nada disso deve impedir, mesmo a falta de acesso, né, à internet que as escolas enfrentam, isso também é uma realidade, né, existem dados, né, pesquisas mais recentes, que colocam, né, o quanto, essa dificuldade de acesso à internet, a dificuldade dos dispositivos, isso é uma realidade, especialmente das escolas, é, públicas, nada disso impede de você trazer a essência, trazer a linguagem, né, trazer características das tecnologias, dos meios de comunicação para a sala de aula, mesmo de uma maneira, que a gente pode chamar de, de analógica, vamos dizer assim, e aí eu trouxe essas, essas imagens que vocês estão vendo aí na apresentação, né, que foi de uma experiência, como a Pamela falou, a gente vai compartilhar um pouco aqui das nossas experiências, foram oficinas de educomunicação, numa escola de ensino médio, né, que eu levei, realizadas por alunos da UFMT, de uma disciplina que eu ministrei, e vocês podem ver aqui, papel e caneta foi o suficiente, né, para que os alunos pudessem se manifestar, se posicionar, tá, então aqui, são, é, registros dos fanzines, né, que foram produzidos pelos alunos, que essa linguagem, né, é uma espécie de um jornalzinho, onde eles tinham, poderiam trabalhar diferentes temáticas, e a única coisa que a gente precisava aqui, era de papel, caneta, revistas, cola, tesoura, para que eles pudessem fazer recortes, e aqui, tem os alunos aqui fazendo mural, né, através de uma oficina de lambi-lambi, também, onde os alunos só precisavam escolher imagens, né, aquilo que eles queriam tratar, representar, e construir esse mural, percebem, eu não tenho nada digital, aqui, né, eu tenho tudo de mais simples possível, mas a partir desse simples, que era a realidade dessa escola, que eu acho que é legal, se a gente tem professores aí nos assistindo, de que isso não seja algo que possa impedir, né, de levar essa realidade comunicacional, vamos dizer assim, essa realidade dos meios de comunicação, para os alunos, mesmo de uma forma muito simples, então, a realidade dessa escola era essa, nós nos adequamos a isso, tá, e nada impediu que a gente passasse alguns dias nessa escola aplicando, e vocês podem ver que eu escolhi esses, essas imagens aqui, não foi à toa, né, então, os alunos se posicionando sobre, né, representatividade, falando sobre cabelos, falando sobre a questão de gênero, de corpo, que foi uma temática que apareceu muito, né, principalmente pelas alunas, que vocês percebem que elas conseguem, né, aplicar a educação midiática na sua essência, né, no que a Pamela falou, que é poder criar, que é para poder produzir, que é poder se posicionar, frente ao caminho, né, diante do que a mídia coloca, então, aqui nessas imagens, claro, muito rapidamente aqui, vocês estão podendo ver, né, tá possível de que vocês consigam perceber, que com algo muito simples, né, esses alunos se posicionaram crítica, né, de forma crítica, reflexiva, sobre aquilo que os incomoda, né, e é isso que a gente, essa postura que a gente deve ter, com relação à mídia, a mídia é extremamente importante, é a nossa lente para ver o mundo, né, aquilo que a gente não consegue acompanhar, o jornalismo vem na nossa casa e nos informa, aquilo que a gente quer comprar, e quer, né, que a gente deseja, algum produto, a publicidade vem e explica como aquilo funciona, tudo isso é, né, o cinema vem, que é o que a gente vai falar, e nos traz um pouco de refresco, de entretenimento, mas, eu preciso, sempre me perguntar, a que tudo isso serve, né, para quê, quais são as intencionalidades, o que está por trás disso, e aí, a partir disso, é claro, eu vou tomar decisões muito mais conscientes, tá, então, aqui é só um exemplo para vocês verem, que é possível a gente trabalhar tudo isso, dentro do que, da realidade que a gente tem, né, que era, no caso, a realidade dessa escola, e foi uma experiência bem interessante. Para falar de BMCC, né, e educação diática, a BMCC é a Base Nacional Comum Curricular, se a gente tem professores aí, eles com certeza conhecem esse documento, se a gente tem alunos assistindo, né, que não sejam do ensino superior, que sejam da educação básica, né, vão poder vivenciar, nos próximos tempos, esse documento, um documento norteador, né, um documento que serve, é, para a concepção, para o desenvolvimento de currículos, né, de escola pública, tanto de escola pública, quanto de escola privada, para todo o processo da educação básica, que eu mencionei no início, e dentro da BMCC, né, o conceito de educação diática, ele aparece, ele não aparece como educação diática, como a gente está tratando aqui, mas se vocês vão reparar, dentro das competências, que são listadas bem no início desse documento, que é um documento bastante extenso, tá, em que orienta, né, escolas, instituições, com os professores, em como trabalhar, em como preparar, o que eles, né, o que eles acreditam que seja, um aluno preparado para lidar com as demandas do século XXI, entre essas demandas, a gente não pode desconsiderar, né, os meios de comunicação e as tecnologias. Então, só para esclarecer, que educação diática, dessa maneira, né, como a gente está colocando aqui, não é um conceito que não aparece no documento, mas a sua essência, né, que é o acessar, o criar, o compartilhar, né, que a Pamela falou no início, né, o que significa esse conceito, ele está implícito em várias passagens do documento. Eu trouxe aqui só para, né, a gente não vai se aprofundar, é, no documento em si, mas só para ficar claro, quando eu digo que esse conceito está implícito, né, aqui são, eu estou colocando para vocês, as dez competências gerais, né, que se espera que o aluno desenvolva em todo o seu processo da educação básica. E tudo isso que a gente está falando aqui sobre os meios de comunicação, sobre as mídias, sobre as tecnologias digitais, sobre o cinema e a publicidade, que a gente vai se aprofundar na sequência, estão, né, expostos aqui nessas dez competências. Vamos olhar para a competência quatro, que vocês estão vendo aí, que é a competência da comunicação, então se espera, né, que esse aluno, ele saiba utilizar diferentes linguagens, tá, a competência da cultura digital, especificamente, né, para lidar, para criar, porque é na cultura digital, né, que são essas ferramentas, como celular, por exemplo, que tira, né, poucos podem produzir, agora muitos podem produzir, todos nós somos produtores e consumidores de conteúdo, mesmo você, lá na sua rede social, sem ser nem, você não é um influenciador, não é ninguém conhecido, tudo que você coloca ali, a partir do momento que você se dispõe, né, a ter um perfil em qualquer rede social que seja, você é um produtor de conteúdo, você é responsável pelo aquilo que você coloca lá, pelo aquilo que você consome, pelo aquilo que você compartilha, né, então por que não, é, saber fazer o melhor uso dessas ferramentas, tá, então aqui é o âmbito da cultura digital, e se a gente for olhar para esse contexto pandêmico, por exemplo, né, em que muita desinformação circula, e a gente nunca, né, precisou tanto, é, saber, né, ter uma postura crítica, reflexiva, é, vamos olhar aqui para desenvolvimento do pensamento crítico, responsabilidade e cidadania, empatia e cooperação, a competência da argumentação, né, um texto, que é colocado na mídia, um filme, ele pode servir como um ponto de partida para uma argumentação, tá, para que você possa fazer uma argumentação, uma reflexão, baseada em fatos, em dados, em exemplos, e a mídia nos ajuda muito a contextualizar, né, e pode servir também, a gente vai ver mais para frente, é, que a publicidade, o cinema, pode ser um ponto de partida para sensibilizar sobre algo, né, seja sobre temas complexos, seja sobre temas que estão, né, que fazem parte da, da, do que está previsto, né, de forma curricular, o quanto esses elementos podem nos ajudar nesse, podem nos ajudar nesse sentido. Então, só para esclarecer, né, acho que é importante a gente falar que a educação midiática, ela não aparece desse jeitinho aqui, como a gente está mostrando, mas que várias passagens do documento, né, que é um documento para quem não conhece, ou para quem ficou, né, ficou curioso, é, fácil de ser encontrada, bem, se você está disponível em PDF, vocês podem depois aqui, para quem ficou curioso, né, que não é professor, pode olhar esse documento, explorar, vocês vão perceber que tudo que a gente está falando aqui, em diversos momentos, aparece. E quando aparece, de fato, né, tanto o cinema como a publicidade, eles aparecem nos anos finais do ensino fundamental, e no ensino médio, tá, então são nesses momentos que a publicidade, o cinema, o jornalismo, por exemplo, eles são colocados, né, como possibilidades, e as habilidades que devem ser desenvolvidas a partir disso. O cinema, ele aparece como uma manifestação artística cultural, tá, então, o cinema, ele não é enquadrado, né, como um meio de comunicação, como uma mídia, e sim como uma manifestação artística, tá, tanto nos anos finais do ensino fundamental, como no ensino médio. Já a publicidade, ela aparece dentro do campo jornalístico midiático, que é um campo que também aparece, né, dentro desses campos que são propostos pela, pela BMCC, é, a publicidade aparece no campo jornalístico midiático, nos anos finais do ensino fundamental, né, e com mais ênfase no ensino médio, então são nesses momentos em que tudo que a gente tá falando, os exemplos que a gente vai dar aqui, nesses momentos da formação da educação básica que eles aparecem. Pâmela, vou falar do cinema e passo pra você falar da publicidade, pode ser? Só pra finalizar esse meu, esse primeiro momento, o que que a gente fala, né, estamos falando aqui do cinema e da publicidade, né, a Pâmela vai falar sobre a experiência do DOPS, né, que trata da publicidade e da minha experiência, com o cinema a partir do Cinedu, tá, que são projetos de extensão, é, voltados, né, para, para os alunos dos cursos de comunicação. Então, como eu, como professora do curso de radialismo e do curso de cinema, né, precisei pensar em um projeto que desse conta, né, de trabalhar com essa interface comunicação e educação, que é algo comum, tanto pra mim, quanto pra Pâmela, e aí eu pensei, por que não, né, fazer essa reflexão a partir do cinema, e eu vou falar da experiência do Cinedu mais adiante. Mas só pra vocês entenderem, como é que o cinema aparece, né, na base nacional comum curricular? Já falei que ele aparece nos anos finais do ensino fundamental, tá, e no ensino médio, sempre na área de linguagens, tá, então, isso fica muito claro, mas nada impede, né, que ele possa ser trabalhado em outras áreas, em outras disciplinas, mas, tanto o campo jornalístico midiático, como, né, as manifestações artísticas, culturais, elas aparecem com mais ênfase na área de linguagens. Bom, o cinema é visto como uma manifestação artística, né, como eu pontuei, e o que se espera ao introduzir o cinema nesses momentos de formação? Que os alunos saibam produzir textos, né, de forma crítica, que eles saibam se posicionar a respeito dessa recepção de uma obra audiovisual, né, que eles saibam fazer, consumir e também avaliar aquela obra, é, fazer referência a outros textos, né, de que maneira aquele filme traz algo que já foi trabalhado em outro momento, fazer essas relações, e também, por fim, perceber os efeitos de sentido dos recursos linguísticos e semióticos que são colocados nas obras audiovisuais, que é um pouco do que eu vou falar mais adiante. Mas só aqui, né, de forma breve, para mostrar o que a BNCC entende, né, do uso do cinema, né, nos pontos em que o cinema aparece dentro do documento, a perspectiva que se traz é que ele é uma manifestação artística, cultural, tá, então ele está dentro, ele está relacionado ao teatro, ele está relacionado à fotografia, por exemplo, e o que se espera, né, é que o aluno saiba, não só consumir, mas que ele saiba consumir, se posicionar e avaliar aquela obra que ele está assistindo. Para citar uma habilidade, né, a BNCC fala em competências e habilidades, quais seriam as habilidades a serem desenvolvidas utilizando o cinema, tá, sempre dentro da área de linguagens, que é onde o cinema aparece. Identificar o contexto, a finalidade, o assunto, e os interlocutores em textos orais presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros, tá, é sempre importante a gente observar aqui também, né, que a gente está falando de cinema, mas vamos sair dessa, de uma concepção mais clássica e fechada. Hoje o cinema está nas plataformas de streaming, está no celular, está nas salas, né, de reprodução, está de diferentes formas. O cinema, o vídeo, né, pode ser produzido pelos alunos, então a gente está falando de uma linguagem, né, que está presente de diversas formas, e que tudo isso precisa ser considerado também, tá, então, é, basicamente aqui, né, o que se espera, aqui, ó, estimular o consumo, mas também a avaliação, a recepção, a criticidade, né, que o aluno saiba reconhecer dentro dessa linguagem, as intencionalidades, os assuntos, as abordagens que são feitas dentro de uma obra audiovisual. Aí eu passo para a Pamela, ela vai falar um pouquinho da publicidade, né, dentro do documento, depois a gente retoma aqui para falar sobre as nossas experiências. É, então, gente, continuando, né, isso que a Ana está, está comentando, e a partir, né, da questão da publicidade, como a Ana já colocou, né, a publicidade, ela aparece no documento, no campo jornalístico midiático, e aí abrindo espaço para a gente pensar, para a gente refletir, por exemplo, sobre as formas contemporâneas da publicidade, no contexto digital, né, e aí, quando a gente está falando aí da publicidade no contexto digital, é interessante a gente alargar a nossa concepção de publicidade, né, porque nesse cenário atual, cada vez mais a publicidade, ela vem se apresentando de uma maneira ivrigizada, misturada com outros tipos de conteúdo, conteúdo de entendimento, um conteúdo ligado a causas sociais, né, e aí a figura do influenciador, da influenciadora digital, que tem tanta penetração, né, hoje no nosso cotidiano, também com as crianças e adolescentes, a gente consegue aí trabalhar essas questões. Outro ponto que a gente pode trabalhar a partir da publicidade, é a questão da persuasão do discurso, que é próprio do discurso publicitário, né, fazendo uma reflexão para várias estratégias persuasivas, que estão ali presentes nesse tipo de mensagem, e como eu falei agora há pouco, analisar as formas contemporâneas da publicidade, também relacionadas ao contexto social, né, identificando o que está sendo representado ali, e o que é que não está sendo representado, né, o que é que está sendo invisibilizado por esse tipo de mensagem midiática. Então, isso tudo acaba sendo temáticas, assuntos, né, que são possibilidades de a gente trabalhar no âmbito dessa relação entre publicidade e BNCC. Pode passar, Ana. E aí, enfim, isso vai ficar um pouco mais claro, né, eu acho que eu não vou ficar falando tanto disso, nos exemplos que eu vou dar agora há pouco, né, mas eu acho que questões que eu falei lá no começo, né, que estão muito relacionadas àqueles quatro, seis, na mídia educação, e como a Ana falou agora há pouco, né, a gente compreender que essa publicidade, o texto publicitário, ele pode ser usado no âmbito da educação, no âmbito da sala de aula, e é importante que a gente não foque só naquelas habilidades de análise de acesso, mas que a gente não esqueça das habilidades de criação, de participação, né, então que a criança, o adolescente, ou a pessoa que está tendo ali, sendo estimulada, né, naquele acesso, aquele conteúdo, também seja capaz de produzir, de se expressar, de se posicionar, de reivindicar, né, de fazer reivindicações em relação àquele conteúdo publicitário que está sendo proposto ali em análise. Pode passar, Ana. E aí, então, a gente entra na última parte, assim, talvez seja a parte mais interessante, né, Ana, da oficina, em que... Ah, na verdade, não, desculpa, a Ana vai falar ainda da relação do sistema de educação, e a gente, aí eu volto para falar das experiências práticas. Com você, Ana. Bom, nessa parte aqui da oficina, a gente traz alguns autores, algumas reflexões, a partir, né, de algumas citações, de um referencial teórico, né, tanto para recomendação do uso do cinema, tá, quanto da publicidade em sala de aula. Bom, para falar de cinema e educação, né, eu trago a Rosália Duarte, em que ela coloca que a gente tem muito a ganhar, né, ao adotar a prática de ver filmes como parceira e não rival na aquisição de conhecimento. O cinema é um instrumento precioso, por exemplo, para ensinar o respeito aos valores, crenças e visões de mundo. Visões de mundo, que orientam as práticas dos diferentes grupos sociais que integram as sociedades complexas, né, e aí eu coloco nesse material aqui para exemplificar, né, duas obras, né, extremamente conhecidas, embora sejam comerciais, né, mas que nos ensinam muito, por exemplo, de pautas que já eram, sempre foram importantes, mas que têm, né, ganhado mais espaço para discussão agora, né. E se a gente está falando da importância da formação de um indivíduo preparado, né, para lidar com o século XXI, a gente tem que se preocupar também, né, claro, com o que está previsto no currículo, com o que precisa ser cumprido, mas também com alunos que tenham capacidade de argumentar, de discutir, de conversar, de colocar pontos de vista. E a gente pode usar os meios de comunicação para fazer isso, né, ou manifestações artísticas, como a BNCC coloca, que é o caso do cinema, né, então trago duas imagens aí, né, do filme Infiltrados na Clã e do Pantera Negra, né, que são filmes relativamente recentes, filmes premiados, né, filmes que fazem parte desse circuito comercial aqui, mas que trazem uma discussão extremamente importante e relevante, tá. Teve uma experiência em que eu conversei com uma professora de redação para um outro projeto, né, e ela colocou que ela, sempre dá liberdade que os alunos, né, abordem filmes para fazerem a redação do Enem, por exemplo, né, então ela coloca o quanto que a mídia pode servir de ponto de partida para uma discussão, né, o quanto a gente pode se apropriar de algo que você está ali no seu momento de distração, de entretenimento, né, de descansar a cabeça, mas usar exemplos como esse, por exemplo, para a argumentação, que é algo que está lá nas competências gerais da BNCC, capacidade de argumentar, capacidade de desenvolvimento de empatia, de ver o outro, de responsabilidade, tá, então a nossa proposta aqui é justamente mostrar como a mídia pode servir nesse processo. Aí uma outra coisa que é importante, saindo desse, né, de algo mais amplo, e trazendo para o que a gente chama de, né, que eu chamo de letramento cinematográfico, é sempre, né, acho que a gente não pode desconsiderar a força da imagem na sociedade, atualidade, né, hoje, mais do que nunca, a gente é pautado, seja pela imagem estática, ou pela imagem em movimento, como é o caso do cinema, e do audiovisual, o quanto isso tem força, o quanto isso tem apelo, e o cinema, né, está nesse, nesse lugar. A linguagem cinematográfica, a gente não pode nunca esquecer que ela conta uma história, mas ela conta uma história a partir de escolhas, né, a partir de recortes, e são a partir desses recortes, né, que a gente chama de letramento cinematográfico, que é você discutir isso. Então, não é só assistir por assistir a obra, né, ali há a escolha de planos, ali há um enquadramento, ali há um recorte, ali há a abordagem de uma temática, há a construção de personagens, que nos comunicam algo, né, são a partir dessas escolhas que a gente produz sentido. Então, ao levar um filme para a sala de aula, por exemplo, ou para sugerir um filme para trabalhar um determinado assunto, eu não posso esquecer de olhar para esses fatores, né, e para ter a consciência que aquilo ali é um recorte da realidade, tá? Toda, né, toda a comunicação, o jornalismo é um recorte da realidade, e a gente, enquanto espectador, enquanto público, precisa ter essa consciência. Então, são aspectos que a gente pode trabalhar dentro disso, que, né, dentro do projeto Cine Edu, que a gente fala que é um letramento cinematográfico, né, fazer essa avaliação dessas escolhas, do roteirista, do diretor, de quem está produzindo aquele material ali que é povo. O cinema é um texto de mídia e precisa ser lido, né, para compreender as suas escolhas, os seus objetivos, as suas intencionalidades das obras e de seus autores. Tem duas imagens aqui, né, que ilustram esse material, que são de planos, por exemplo, né, é o mesmo, a representação do mesmo ator, né, da mesma pessoa em planos diferentes, né, então, se eu tenho um plano mais no detalhe, eu estou vendo ali que ele está lendo um livro, eu estou chamando a atenção para a sua expressão, para o seu rosto, né, para o que ele quer comunicar. O meu olhar é direcionado para cá. Quando eu tenho um plano mais aberto, eu estou vendo que ele está lendo o livro ali numa espécie de escritório, no lugar, o que eu quero dizer ali é mais do ponto de vista da ação. Então, são essas escolhas, né, e a partir dessas escolhas é que a gente produz sentido, né, e é isso que eu preciso trabalhar, é o que está por trás da obra, né, é levar esse público, levar esse espectador a ir além, a fazer essas reflexões. Por fim, né, para falar um pouquinho de audiovisual e cotidiano, acho que está evidente, né, que a gente trabalha hoje com aluno, né, que nós somos seres que estamos em constante contato com conteúdos que são multimodais, multiplataformas. E a educação midiática é necessária nesse sentido também, né, para entender essa configuração que é possibilitada pela cultura digital, pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, que faz com que o audiovisual esteja no cotidiano e seja algo extremamente comum. Então, Carvalho, Andrade e Linhares, né, colocam que incorporar o cinema, incorporar a linguagem audiovisual, é justamente contribuir, né, na compreensão e formação de um sujeito preparado para o século XXI. A Pâmela começou falando, né, a nossa oficina só está podendo, né, só está acontecendo justamente, né, por ferramentas, por plataformas que permitem com que a nossa entrega chegue até vocês e é uma entrega em formato audiovisual, né, a educação, as atividades educacionais estão acontecendo em formato audiovisual e a gente precisa refletir sobre isso, né, hoje qualquer pessoa produz um vídeo usando um TikTok, o que está por trás disso, como que se domina essa linguagem, tá, é a construção e a possibilidade de você, que a gente volta lá para o início da nossa fala, né, acessar, criar, produzir, compartilhar conteúdo nos seus mais diversos formatos. Isso, né, gente, sem contar, né, com os dispositivos móveis que possibilitam isso, com os serviços de streaming que nos oferecem uma infinidade de conteúdos, né, em que a gente fica ali preso, né, a lista dos dez mais acessados e que a gente tem que entender que tem muita coisa que está por trás daquilo ali também, então, aí que estão as camadas de educação midiática nesse âmbito do audiovisual que eu queria colocar para vocês de uma forma mais geral. E aí é falando de um texto do Adilson Citelli, que é uma referência bem importante na interface comunicação e educação, em que ele chama, não é um conceito dele, mas ele traz das escolas paralelas, né, do reconhecimento dos meios de comunicação como escolas paralelas, né, então a escola anda ali lado a lado com essa escola paralela, né, eu, vocês, em diferentes faixas etárias, em diferentes momentos da nossa formação, já chegávamos à escola, né, abastecidos de outras informações, né, que não era posto pelo professor, que não era posto pela escola, por muito tempo a gente brigou, né, com essas outras presenças, hoje a gente reconhece que isso está posto e a melhor maneira de se trabalhar com isso. Eu acho que a base nacional comum curricular, ela oferece, né, pontos e perspectivas bem interessantes da gente ter essa compreensão, né, é claro que muito precisa se caminhar, muito precisa se discutir, né, a BNCC tem a sua as críticas relacionadas ao documento também, mas eu acho que nesse sentido dos meios de comunicação, desse olhar, desse reconhecimento, acho que a gente tem, né, nós da comunicação, que trabalhamos com comunicação e educação, temos, né, muito a ganhar com essas, com essas, com esses pontos que são, que ficam mais claros nesse documento para que professores e escolas possam compreender, né, como lidar com essa escola paralela que só vai ampliando, né, então a gente tem a televisão, rádio, jornal, as redes sociais e todas essas ferramentas que ainda estão por vir aí. Aí eu passo para a Pamela, ela vai falar um pouco mais sobre a publicidade. Então, pessoal, sempre quando eu vou falar, né, sobre essa relação entre publicidade e educação, eu gosto de trazer as reflexões, as contribuições de duas pesquisadoras brasileiras, que são a Tônia Rolf e a Maria Aparecida Bacega, porque elas vão tratar em vários de seus textos, em várias de suas pesquisas, a pertinência, né, o potencial que a publicidade pode desempenhar nesse campo da comunicação e educação, né, nesse campo da educação midiática. Um lugar que, infelizmente, ainda é muito invisibilizado, né, quando a gente fala de educação midiática, a publicidade acaba sendo ali meio que um patinho cheio, né, por alguns motivos que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. isso. Então, a Bacega e a Tônia Rolf vão nos lembrar, vão nos provocar, refletir, né, sobre a publicidade para além do seu viés mercadológico, para além da sua finalidade comercial. No sistema capitalista em que a gente está inserido, né, a publicidade, ela acaba desempenhando ali uma função fundamental, né, uma função ali que é primordial para esse tipo de comunicação, que é a função de vender, divulgar produtos, serviços, marcam. Mas é bem verdade que ela não exerce somente essa função, né, ela exerce também uma função pedagógica. Como assim, Pamela? A Tônia Rolf e a Bacega, elas vão nos provocar a refletir sobre como os anúncios, né, nos ensinam cotidianamente, diariamente, nos mais diversos formatos, nos mais diversos formatos, nos formatos, né, e linguagens, valores sociais, modos de ser, modos de atuar no mundo, né, então, assim, os anúncios, eles invadem os nossos lares, as nossas ruas, inclusive as nossas escolas, né, o nosso cotidiano de uma maneira geral, ensinando ali modos de ser feliz, né, modos de ter sucesso, né, o que é ter sucesso, o que é alguém, o que é considerado alguém, texto, nossa sociedade, ou seja, né, valores e temáticas sociais o tempo inteiro estão atravessando ali aqueles anúncios, valores esses que precisam ser considerados, que precisam ser problematizados também no âmbito, né, das escolas. Então, nesse sentido, a gente pode considerar que os anúncios, eles funcionam, meio, como crônicas sociais, né, uma vez, como a Ana Graciela estava falando agora há pouco sobre o cinema, a gente também pode fazer uma reflexão sobre a publicidade, né, a publicidade sendo um recorte da realidade, né, um recorte, muitas vezes que só mostra o lado, né, digamos assim, menos feio da sociedade, né, um lado mais classificado, mas é um recorte, acaba sendo também um sintoma da sociedade. Se a gente pega, é, vamos analisar, sei lá, anúncios da década de 50, né, e compara com anúncios agora da nossa década, a gente vai ver diferenças, né, bastante diferenças pontuais, algumas semelhanças também, mas a publicidade acaba carregando, né, esse valor pedagógico, uma vez que vai ali ensinar valores sociais circulantes em uma época, em um determinado período de uma sociedade. Pode ficar caro. Então, é, nesse sentido, né, a gente pode dizer que a publicidade, a gente gostando ou não, ela atravessa o nosso cotidiano, né, e ela atravessa também o cotidiano da escola, né, uma vez que ela está presente na vida dos estudantes, na vida dos educadores. É, e aí ela desempenha aí um papel, digamos assim, né, de estar muito vinculada ao mundo social. Então, a publicidade acaba dando pistas, né, de uma relação com acontecimentos, com tendências de comportamento, revelando também pistas de percepções e tensionamentos da nossa sociedade, né, então, por meio de análises críticas da publicidade, a gente pode, por exemplo, discutir as questões raciais, né, que perpassam em a nossa sociedade, as questões de gênero, as questões de representação, de minorias sociais, entre outros temas. Pode passar, Ana. E aí, a Tânia Wolff, ela vai sintetizar isso do que eu estou falando de uma maneira muito contundente num texto que tem como título o texto publicitário como suporte pedagógico, e ela vai dizer o seguinte, atualmente, escola e mídia são experiências de todos, pois toda a população ou grande parte dela passa pela escola e é submetida à difusão da mídia. Nesse contexto, trazer para a sala de aula como objeto de estudo e reflexão um tipo de texto como publicitário, né, que já se encontra ali inserido na vida dos educandos, significa atuar no sentido de educação para a mídia, ou seja, da escolarização de um saber que ainda não é institucionalizado. Então, o que a Tânia Wolf nos provoca a refletir é sobre o papel que a publicidade desempenha ali no cotidiano do estudante, né? Então, embora não seja escolarizado, não seja um saber ainda não institucionalizado, ele existe ali, ele é um saber que interpassa a vida do estudante, né? Está ali ensinando valores sociais. Então, usar o texto publicitário como suporte pedagógico, né, significa, nesse sentido, atuar no sentido de uma educação para a mídia, de uma educação que está contextualizada com o nosso cenário midiático contemporâneo, né, com essa nossa vivência tão próxima com os meios de comunicação. Pode passar. E aí, quando a gente está falando de publicidade e educação, né, dessa relação, usar a publicidade na educação acaba sendo também uma oportunidade excelente para a gente fazer uma reflexão sobre a relação entre consumo e cidadania. E aí, para que a gente possa fazer essa reflexão, é importante que a gente, enquanto educador, enquanto educadora, ultrapasse essa concepção, de repúdio apocalíptico aos impactos, digamos assim, alienantes da publicidade, das práticas de consumo. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de considerar isso, né, esses impactos, digamos assim, nocivos, negativos, que infelizmente, sim, a comunicação publicitária em alguns âmbitos, em alguns setores, desempenha, sim. A gente não é, significa ignorar isso. Mas, quando a gente abre espaço para ter uma reflexão ampla sobre essa questão de publicidade, educação e cidadania, a gente consegue não tirar a publicidade do espaço de sala de aula, né, porque, às vezes, a gente vê a publicidade como um texto menor, como uma comunicação menor, que só tem, só tem práticas nocivas, então, não vamos trazer para a escola, né, vamos usar outros tipos de texto. Então, esse repúdio apocalíptico, digamos assim, né, que alguns autores vão colocar, acaba afastando a publicidade do campo da educação e da comunicação, né, e deixando de trabalhar esse texto que é tão rico de possibilidades, uma vez ali, que está articulado, como eu falei agora há pouco, com a sociedade, né, com o nosso contexto sociocultural e que está tão presente na vida dos estudantes e educadores. Pode passar, Ana. E aí, um autor que trabalha muito bem essa relação entre consumo e cidadania, o que nos provoca a pensar, ampliar esse pensamento, como eu estou falando agora há pouco, é o Nestor Garcia Canclin, que tem um livro chamado Consumidores e Cidadãos, dentro desse livro tem um capítulo que tem como título O Consumo Serve para Pensar, olha que título provocativo, né, O Consumo Serve para Pensar. E aí, nesse capítulo, ele vai discutir essa relação entre consumo e cidadania, ele vai nos convidar a pensar o consumo para além dessa prática alienante de só consumir, adquirir coisas e objetos. Ele vai dizer que o consumo é também uma forma de comunicação, uma forma de expressão. Vou ler aqui uma citação rapidinho, né, que sintetiza isso que eu estou falando para depois a gente refletir sobre isso. Então, Canclin diz o seguinte, comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela casa, assinalar-lhes um lugar em uma ordem, atribuir-lhes funções na comunicação com os outros, são os recursos para se pensar o próprio corpo, a instável ordem social e as interações incertas com os demais. Consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Então, percebam que para o Canclin, ele vai dizer que o consumo é também uma forma de a gente expressar quem a gente é no mundo, a comunicar ao mundo o que eu sou ou pelo menos o que eu desejo ser. A que comunidades eu pertenço, a que comunidades eu quero mostrar que eu não pertenço de jeito nenhum. E ao refletir sobre esses hábitos, sobre essas práticas de consumo que a gente pratica enquanto indivíduos numa sociedade, a gente estaria ali fazendo, praticando um exercício refletido da cidadania. Eu estaria refletindo sobre quem eu sou, sobre o outro e também sobre o entorno social. E, sobretudo, como as minhas práticas de consumo reverberam no outro, influenciam o ambiente em que eu estou inserido. Então, assim, dando um exemplo prático, se eu compro uma determinada camisa porque ela é importante para que eu me identifique com uma causa, para que eu me identifique com um grupo, eu estou ali usando aquela camisa, aquele objeto como uma forma de expressão. Se eu desejo ter uma determinada camisa e eu não posso ter por algum episódio, alguma questão de vulnerabilidade social, que é uma questão, sobretudo, do nosso país desigual, isso também revela implicações do nosso próprio mundo. Então, percebam que refletir sobre o consumo é refletir sobre cidadania. Pode passar, B. Então, pessoal, assim, usar a publicidade, né, nesse âmbito da educação, usar a publicidade como suporte pedagógico, em resumo, significa estimular estudantes, estimular, desculpa, entre estudantes, habilidades de leitura de mundo, né, que parte de suas próprias experiências, de suas próprias vivências. Pode passar, Ana. Então, usar a publicidade na sala de aula acaba sendo, nesse sentido, uma espécie de convite para que o estudante, né, se distancie daquele papel de consumidor que já está posto ali na nossa sociedade, né, e possa desempenhar a sua condição de cidadão, possa ser convidado a tomar consciência também dessa posição de cidadão, né, um cidadão que é consciente dos seus hábitos, dos seus processos de consumo, que é consciente de como esses hábitos e processos de consumo podem afetar a sociedade e que é um cidadão que está ali implicado com a transformação dessa sociedade em que ele está inserido. E aí, a gente, vem para as possibilidades, práticas, que eu vou começar, né, Ana, falando, acho que sou eu que começo, né, tudo isso que eu falei agora há pouco, né, é um referencial teórico, né, que fundamenta, que baseia as minhas experiências que eu vivencio juntamente com estudantes, pesquisadores, né, seja em formação ou não, no âmbito do OBSLAB, né, que é o Laboratório de Estudos e Observação em Publicidade, Comunicação e Sociedade, assim como a Ana, né, falou do referencial teórico que fundamenta a experiência dela com outros estudantes e pesquisadores no âmbito do SINHEDU e em outros espaços que ela atua. Pode passar. Então, é, ah, não, primeiro é o SINHEDU, então você fala e depois eu falo. só um instante aqui, deixa eu voltar. Você vai voltar lá para a parte? Ah, tá bom. Bom, falar um pouquinho da experiência com o SINHEDU, né, o SINHEDU é um projeto de extensão, assim como o OBS, que a Pamela vai apresentar e falar um pouco mais, então agora a gente chega no momento da oficina em que a gente vai compartilhar um pouco das experiências práticas que foram realizadas no âmbito desses projetos, projetos realizados no âmbito da extensão, e a gente pensou, né, a nossa ideia com compartilhar essas práticas, essas experiências, é justamente encorajar, né, estimular com que professores, enfim, mostrar de que maneira, né, que essas atividades, tanto o cinema quanto a publicidade, podem ser inseridos em sala de aula. Bom, vou falar, né, um pouquinho sobre o que foi o SINHEDU, e foi esse projeto de extensão, ele foi um projeto que nasceu no contexto remoto, né, então ele começou em agosto de 2020, tá, então todas as experiências, tudo que foi realizado no SINHEDU, ele foi realizado de maneira remota, todas as nossas reuniões, e basicamente o SINHEDU nasceu com a intenção de fomentar, né, práticas de compartilhamento de leitura e recepção de obras audiovisuais, e também a criação de conteúdos e materiais para professores da educação básica, tendo a BNCC como norte, né, como eu já mencionei inicialmente, né, ajudar professores, né, ajudar a educação básica, acho que essa que é a missão, tanto do OPS, quanto do SINHEDU, e de tudo que a gente tá falando aqui, é trazer a nossa experiência da comunicação para essa contribuição para a educação, né, essa conversa entre as duas áreas, né, o encontro dessas duas, dessas duas áreas do conhecimento, da comunicação e educação. Então, hoje o que é o nosso papel, né, é trazer o nosso olhar da comunicação e como que a gente pode contribuir, né, dentro de todo esse cenário, desse referencial teórico que foi exposto aqui, né, que mostra a necessidade desse diálogo, tá, como a gente já evidenciou em momentos cotidianos, enfim, coisas que a gente consegue remeter e perceber essa presença como, né, na fala dos autores que a gente apresentou aqui hoje. Então, nesse sentido de fomentar práticas de compartilhamento, né, de leitura, de recepção de obras audiovisuais, os alunos que participaram do projeto, né, eles foram convidados a selecionar obras audiovisuais, né, fazer recomendações filmicas de obras que justamente podem ser trabalhadas em sala de aula, né, com temáticas importantes, com temáticas que são colocadas na BMCC, então, esses alunos foram convidados a olhar pra esse documento e a partir desse documento, como é que o cinema pode contribuir? Como é que eu posso trabalhar determinado assunto, tópico? Como é que eu posso estimular uma competência a partir do consumo de uma obra audiovisual? Dessa maneira, né, nasceu nesses seis meses, durante um semestre de execução do projeto, nasceu um catálogo, né, com fichas, essas fichas, elas são, essas fichas, elas são, tem como modelo, né, as fichas do EducaMedia, que é esse projeto que tanto a Pamela quanto eu, passamos pela formação e somos multiplicadoras dessa ideia, então, a gente se apropriou, né, do formato dessa ficha pra desenvolver a nossa ficha, né, dando os devidos creques, com certeza, de como trabalhar, né, de como fazer essa recomendação, porque a gente percebe, né, e está muito claro, que só levar, só assistir o filme, ele por si só não adianta, precisa ter um, uma preparação, né, pra que essa obra possa ser utilizada em sala de aula, então, a gente sugere nessas 15 fichas que foram produzidas por alunos de cinema e radialismo, né, da graduação da UFMT, um momento, um antes, um durante e um depois assistir essas obras. Então, o nosso catálogo está disponível no site que está aparecendo aqui pra vocês, que foi um site criado pro projeto, lá tem todas as informações, tudo que foi produzido, tudo que foi realizado, está lá disponível pra ser utilizado, né, dentro dessa linguagem do compartilhamento, a nossa, a extensão, ela é, né, o nosso pilar com a sociedade, no nosso caso, a nossa intenção era fazer essa conexão com os professores, como é que a gente pode contribuir, então, a gente se preocupou, né, na maioria das fichas, em obras que estão em repositórios abertos, né, pra facilitar esse acesso, então, uma ou outra ficha, né, que foi produzida com exceção, que está em algum lugar que é fechado, que disponibiliza de uma assinatura, enfim, mas a maioria das fichas não, essas obras estão disponíveis aí, né, pra serem assistidas e consumidas, a gente fala, traz a ficha técnica, traz algumas informações da obra, que são todos os aspectos que a gente precisa, né, olhar pra esse, pra essa seleção, então, nessas fichas tem a indicação de qual momento da educação básica essa obra pode servir, pode ser útil, a gente sugere outros materiais, né, que podem ser utilizados como apoio nesse processo, então, é uma ficha que está ali prontinha, assim, prontinha pra ser usada, mas ela também está aberta de que, né, que aqueles que quiserem se apropriar daquela ficha e criarem outras, ou outras sugestões, a proposta é essa. Acho que é importante ressaltar, né, que são produzidas pelos alunos, então, os alunos se debruçaram, né, a entender um pouquinho da BNCC, que foi algo que a gente tratou nas reuniões que foram feitas, né, esse referencial teórico que eu apresentei aqui pra vocês rapidamente, foram coisas que a gente tratou, que a gente tratava, né, nas nossas reuniões de preparação, e no final do ano esse catálogo saiu com essas 15 fichas, além das fichas no catálogo, tem alguns artigos que foram produzidos também pelos alunos, né, relatando um pouco dessa experiência do Cinedu, que traz um pouco do nosso referencial teórico também de embasamento pro projeto, então, foi um projeto que ele rendeu, né, muitos frutos, então, a gente estava na extensão, mas a gente também atuou, né, de forma modesta no âmbito da pesquisa também, e aí, justamente o que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje como prática, né, é, ah, eu não tenho um projetor, eu não tenho uma condição técnica, né, um aparato técnico pra proporcionar uma experiência de cinema na minha escola, né, ou na minha comunidade, ou até mesmo em casa, aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez, né, como recomendação pra isso, que é um vídeo, deixa eu ver se tá tudo certo, aqui, antes de eu mostrar o vídeo da, da oficina, aqui tem um pouco, né, de algumas imagens das nossas ações, então, a gente criou um perfil numa, né, uma página, numa rede social pra falar um pouquinho sobre o projeto, a gente desenvolveu algumas ações, todas elas, né, nesse contexto remoto, mediado por tecnologias, a gente tem um relato na base Educom, que é uma base sobre práticas educomunicativas, a gente teve a felicidade de ser selecionada e contar um pouquinho mais dessa experiência, isso aqui são algumas das nossas ações realizadas, né, ao longo do projeto. A mais importante é o desenvolvimento dessas fichas, que é a nossa entrega, né, que fica. Bom, e o nosso exemplo, né, a nossa parte do Se Liga no Exemplo, é falar sobre cinema em casa, né, acho que foi muito acalhar essa atividade, ela foi desenvolvida por um aluno, uma sugestão de um aluno participante do projeto, é, agora, né, as coisas começaram a, né, a funcionar novamente, mas a gente, né, ainda tá num momento muito importante de distanciamento, é, então, por que não levar o cinema pra dentro de casa, né, eu falei que no momento a gente tem falado muito da escola, mas a educação midiática, né, o estímulo a essa perspectiva crítica e reflexiva, ela também é um papel de pais responsáveis, é um papel de todo mundo, né, a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade democrática, onde a gente, né, compreende o nosso papel, ela também passa, né, que a gente dissemine gotinhas e partes de educação midiática, né, ao longo do nosso dia, com os nossos pares, colegas, grupos, e assim por diante. Então, foi daí, né, dessa concepção que surgiu a atividade cinema em casa, né, você já parou pra pensar que você pode produzir um projetor caseiro em casa? com muito pouco recurso, né, assim como eu mostrei aquela experiência dos fanzinhos, do Lambi-Lambi, feito de uma forma com muito pouco recurso, essa oficina foi pensada com essa mesma concepção também. Mais do que falar, eu vou mostrar pra vocês como é que foi, né, como é que foi que isso aconteceu. Deixa eu, você só me confirma se vai sair com áudio, Pamela, se não, eu vou ver uma outra forma aqui de, tá com áudio? Não, não, não estou escutando o áudio. deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui pra compartilhar com vocês. os monitores estão aí na sala? Será que alguém pode dar uma ajuda pra... deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu só me achar aqui, ver se vai dar certo, se não... tem esse vídeo no YouTube? tem, você consegue? Você pode conseguir, entra lá e quando tu colocar pra compartilhar a sua tela, coloca só aquela tela do YouTube. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, então. Para de compartilhar os slides, Ana. Ah, tá, beleza. Aí clica aí no YouTube e aí você compartilha a tela do YouTube. Beleza. Acho que é isso. Acho que agora vai dar certo. Deixa eu compartilhar com o som. Agora deu, né? Isso, perfeito. Oi, meu nome é Lorena, sou calora de cinema e audiovisual na UFMT e hoje estarei realizando a oficina de projetores caseiros. Vamos à lista de materiais necessários. Papelão. Uma lupa pequena. Tesoura e estilete. Cola quente. Tinta preta e pincel. Um celular. A aplicativo que bloqueia a rotação do celular. A lupa vai projetar uma imagem invertida, portanto, é preciso bloquear a rotação do celular com o aplicativo e colocar ele de cabeça para baixo dentro do projetor para que nós vejamos a imagem correta. E agora, mãos à obra. A quantidade de papelão vai depender do tamanho do seu celular, pois iremos tirar os moldes com o celular. Primeiramente, nós colocamos o celular no papelão, contornamos com o lápis em volta e recortamos. Já com o molde 1, contornamos ele novamente no papelão e adicionamos 1 cm de largura em cada lateral. Contornamos novamente com os acréscimos e recortamos. No molde maior, nós vamos recortar o buraco da lupa. É importante fazer este passo antes da colagem. Agora, nós temos que fechar os moldes envolvendo com o papelão. Por isso, vamos marcar com os moldes na vertical e depois horizontal. Faça isso com os dois moldes e depois recorte. Após recortar as chapas, antes das curvaturas dos moldes, marque pontos de mais ou menos 1 a meio centímetro de distância. Siga fazendo isso nos dois pontos de curvatura e até o molde voltar para o horizontal. Não se esqueça também de fazer isso com os dois moldes. Nos pontos que a gente acabou de marcar, nós vamos passar o estilete, tomando cuidado para não cortar de vez o papelão. Nós vamos fazer isso para que haja mobilidade na curvatura da chapa. Não se esqueça também de fazer isso com as duas chapas. agora é a hora da cola quente. que a gente vai fazer isso com as duas chapas. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Depois de colado, nós vamos pintar com tinta preta o interior das caixas Nós vamos fazer isso para que não haja possibilidade da luz do seu celular refletir no papelão E com isso, a gente consegue uma imagem melhor Agora com a cola quente, nós vamos colar a lupa no projetor Bom, nós temos que fazer um molde maior que o outro Para que possamos ajustar o foco da imagem na hora de projetar alguma coisa A gente coloca o celular aqui dentro, de cabeça para baixo, com o brilho no máximo É muito importante lembrar de colocar o brilho no máximo Bom, a gente colocou um link na descrição de um aplicativo que bloqueia a rotação do seu celular Lembrando que pode haver outros também Você pode usar e abusar da sua criatividade e decorar da sua maneira Nesse projetor eu fiz um Frankenstein de bigodinho fininho para o Halloween E é isso Não permitimos latas e garrafas em nosso estabelecimento Boa sessão a todos Sensacional, Ana É um comentário aqui que eu não aguentei Espera aí, estão me escutando? Sim Beleza Voltou a compartilhar? Sim, só coloque em modo de apresentação Agora sim Beleza Bom, pessoal O que você falou, Pamela? Desculpa, alguém fez um comentário sobre o... O comentário é meu mesmo Sensacional Eu não me aguentei e quis falar Então, essa experiência foi muito bacana Agradeço demais Foi uma criação da Lorena Claro, ela se inspirou em outros vídeos que recomendavam projetores caseiros Mas ela gravou isso especialmente para o projeto Foi uma iniciativa dela Muito preocupada também com estimular as crianças, adolescentes A colocar a mão na massa A aproveitar na medida do possível o que tem em casa E não deixar, a oficina aconteceu no ano passado A morrer, esse hábito de ir para o cinema De contemplar, de fomentar o estímulo audiovisual também em casa E claro, a gente pensou isso nesse momento em casa Porque era o momento que a gente estava trabalhando tudo isso Mas nada impede que isso possa ser levado em um momento para a escola Que eles possam construir seus próprios projetores E a partir disso, assistir qualquer tipo de obra audiovisual serve de estilo Para fechar a minha apresentação dessa experiência prática do CineDoo Construímos o projetor, escolhemos uma obra e aí? Para por aí? Não, acho que é interessante a gente fazer um fechamento Escolher uma obra, escolher um filme, enfim Dependendo da faixa etária, dos seus objetivos, dos interesses Qualquer obra está valendo Não morrer, só apenas na contemplação Só apenas no fato de assistir Um aspecto que é importante de trabalhar também É claro, adequado, a faixa etária, os objetivos Faça perguntas sobre a obra As escolhas relacionadas a planos, a personagens específicos O que elas comunicam? O que elas não comunicam? O que essas escolhas implicam na minha produção de sentido? De que modo que essa história é contada? Apenas um ponto de vista? Vários pontos de vista? O que entra? O que não entra? Como eu falei no início, cinema é enquadramento São escolhas feitas por profissionais Então tudo isso precisa ser considerado Quem criou? Qual o propósito daquela obra? Avaliar os aspectos estéticos que estão envolvidos Som, trilha sonora O que aquilo ajuda na produção de sentido? Fazer uma leitura global de pontos positivos De pontos negativos relacionados à obra As ideias que são comunicadas ali Que são essenciais Usar o vídeo para mostrar um assunto Para sensibilizar sobre um fato São possibilidades De a gente trazer o cinema para dentro de sala de aula E se não tem dispositivos técnicos Para isso, aí está a nossa sugestão Do nosso projetor caseiro Que só a própria produção por si só Já é lúdica, já brinca Já é o momento de você Estar construindo algo Pondo a mão na massa Trabalhando com um projeto Acho que a gente conseguiu unir as duas coisas Nessa nossa experiência Que era um pouco disso Que eu, como Cinedu Em nome do Cinedu Queria compartilhar aqui com vocês Nessa oficina Tem só uma sugestão Que está aqui nesse slide Antes de eu passar para a Pâmela Que é sobre a metodologia Do Festival Tacorama Que é um festival também Que incentiva Voltado para filmes Para educação infantil E eles mesmo Disponibilizam os filmes Para serem assistidos E também esse material Dessa imagem Que eu estou colocando aqui Material que é voltado Para professores e para pais Eu acho que isso é muito importante também O projeto Teve uma edição ano passado Teve uma esse ano também Então ele considera Que isso pode ser trabalhado em casa Já que a gente está falando Num contexto de ensino remoto E que trazem perguntas Sobre os filmes Que eles disponibilizam Então é uma maneira De você trabalhar Treinar o olhar do público Treinar Que ele seja mais Que um mero espectador E a gente só consegue Fazer isso com perguntas As crianças Desde muito cedo Elas perguntam tudo E às vezes a gente Fica tolindo as crianças Do questionamento Da curiosidade A gente deveria manter isso Com relação aos textos midiáticos também A curiosidade A pergunta O questionamento Era algo que não deveria Morrer nunca Então fica aí A minha reflexão Sobre essa nossa experiência Aí tem o nosso site A gente vai falar Mais no final Dos endereços Mas para quem quiser saber Um pouco do que a gente fez Do que foi feito O que vocês quiserem usar Está tudo disponível Aí nesse endereço Mas no final A gente reforça Sobre isso também Aí a Pamela Vai falar agora Da experiência do UPS Então gente Vou falar um pouquinho Da experiência No UPSLAB Que é o Laboratório De Estudos e Observação Em Publicidade Comunicação e Sociedade Que eu já falei um pouquinho Para vocês No início da apresentação O Laboratório Ele surge em 2017 Com a minha entrada Como professora efetiva Da UFMT Mas ele surge Primeiramente Como projeto de extensão E aí Mais recentemente A gente resolveu Oficializar O Laboratório Também Como grupo de pesquisa Então o UPSLAB Ele é um espaço Em que a gente Articula Atividades de ensino De pesquisa E extensão E temos como Um dos eixos De ação Um dos eixos De atuação Nossos Justamente A literacia midiática E aí Com foco Na publicidade Mas não só O UPSLAB Ele é vinculado Ao programa De pós-graduação Em comunicação Da UFMT A gente conta Hoje Com a participação De estudantes Do curso de publicidade E propaganda Mas a gente Já teve em outros momentos Por exemplo Estudantes de outros cursos Como o curso De letras Por exemplo Então a gente Está aberto A receber estudantes De variados cursos Nosso interesse É receber Pessoas Que estão interessadas Em pensar Em refletir Sobre essa relação Entre comunicação E sociedade Com ênfase Na comunicação Publicitária No UPSLAB A gente acredita Muito Nesse potencial Do uso Da publicidade Como suporte Pedagógico Tendo aí Como objetivo O estímulo A formação De sujeitos Críticos Criativos Implicados Com a transformação Social Aí para alcançar Esse objetivo A gente Ao longo Nossa curta história Que nós somos Um bebezinho Acadêmico Ainda A gente A gente tem Atuado Em algumas Frentes Pode passar Ana Trouxe aqui Imagens De duas ações Que a gente Fez Obviamente No contexto Não de pandemia Então a gente Tem uma frente Que a gente Valoriza muito Que a gente Tem um carinho Gigante Eu vou arriscar Aqui dizer Que é a nossa Atividade preferida No UPSLAB Que são As oficinas De apropriação Crítica e criativa Da publicidade Que a gente Costuma administrar Em escolas Públicas De Cuiabá E de Várzea Grande A gente tem Uma imagem De uma dessas Oficinas Que a gente Fez Se eu não me Engano Essa daí É no ano De 2018 Além dessas Oficinas A gente Também costuma Organizar Eventos Que tem O intuito De promover Um encontro Entre profissionais Da área De comunicação Entre Integrantes De movimentos Sociais Diversos E também A universidade Pesquisadores E também Educadores Da rede básica Essa foto É de um evento Que a gente Fez logo Antes de estourar Toda essa questão Da pandemia Em março De 2020 Foi o nosso Último evento Presencial A gente realizou Um sim Debate No SESC Arsenal Com a presença De uma educadora Da rede básica Do ensino médio Do estudo federal Aqui do Mato Grosso Uma profissional Da área de assessoria De comunicação Que tem também A escritora de livros Sobre representação E discute um pouco Essa questão De representação Mediática Na literatura Para crianças E uma publicitária Então foi um evento Super bacana Em que a gente Pôde juntos Repetir Sobre A partir De uma animação Um debate Sobre Essa relação Entre comunicação E sociedade Pode passar E aí Quando veio a pandemia A gente ficou Meio assim Nossa E agora Como é que a gente Vai fazer A gente não pode Mais estar Presencialmente Nas escolas E foi aí Que a gente Teve a ideia No âmbito Do Ops Lab De alguma forma Entregar Compartilhar Uma espécie E a gente Estava com várias ideias Gente, a gente tem Que entregar um conteúdo Para que os educadores E educadoras Possam Compartilhar As ideias Que a gente fazia Lá Nas escolas Já que a gente Não está podendo Estar nas escolas Presencialmente Aí a gente Teve um longo momento Meio de reflexão A gente trouxe Algumas educadoras Da rede básica Para pensar Junto com a gente A gente fez Bate-papos Para que a gente Amadurecesse Essa ideia Essa possibilidade E uma das coisas Que as educadoras Que é Uma é uma professora Aqui de Cuiabá Em que a gente Já tem uma relação Próxima Em que a gente Já atuou Em turmas Do Ensino Fundamental 2 Em que ela é professora A Tereza Helena E outra educadora Da cidade de Portaleza Da minha cidade Que no caso É a minha irmã Que trabalha Com educação No Ensino Fundamental E elas nos ajudaram A pensar sobre isso Uma coisa Que elas disseram Muito para a gente Ah, a gente Acharia ótimo Se tivesse assim Um espaço Uma página Um Instagram Um conteúdo Em que a gente Pudesse acessar E adaptar Aplicar Nas nossas turmas Nossas comunidades Educativas Porque muitas vezes A gente pode acessar Workflab.com.br A nossa ideia Não é dizer Digamos assim Como fazer Mas sim Iniciar Um diálogo Estimular Que educadores Educadoras Que estejam aí Que estejam aí No ensino formal Ou não Se apropriem Esse conteúdo Que a gente Desenvolveu Customizem Está tudo disponível Gratuitamente Pode usar E abusar Desse conteúdo Essas fichas pedagógicas Foram elaboradas Por estudantes Tanto de graduação Em publicidade Como estudantes de letras Que na época Participavam do Workflab E mestrandos De comunicação Na UFMT Falando um pouquinho De como é que as fichas Estão estruturadas Então ali A gente procurou Propor sempre Uma atividade Que tivesse ali Uma sequência didática Uma introdução Um desenvolvimento Um fechamento Muito assim Em diálogo Que a Ana Apresentou Do Cine Edu Nessa ficha pedagógica Também está disponível O objetivo De aprendizagem As habilidades Mídia educativa Trabalhadas Dentro ali Daqueles quatro C's Que eu comentei Com vocês hoje Na apresentação Também a metodologia Os recursos Necessários Para aplicar Aquela atividade E um material De apoio Que pode ser Desde Uma apresentação De slide Uma lista De vídeos Links De vídeos De textos Lâminas De exercício Então assim A galera do Ops Procurou mesmo Fazer um material Diversificado Para que pudesse Ser utilizado Mesmo como suporte Pelo educador E educadora Na aplicação Daquela atividade Conforme A Tabata E a Tereza Helena Nos sugeriam Na época Dos nossos bate-packs Pode passar E aí gente Com base Naquele referencial Teórico Que eu comentei Há pouco tempo Aqui com vocês Hoje na oficina A gente estruturou Essas fichas pedagógicas Em três eixos temáticos Muito ali Em diálogo Com o Canclini Com a Tânia Rolf Com a Bacega Aqueles autores Que eu estava comentando Agora há pouco E aí o primeiro Eu vou chamar É pra Oi Estão me escutando Gente Ana só me confirma Pareceu um cidadão Eu estou falando Tanto de adultos Quanto crianças Quanto adolescentes Às vezes a gente Sem querer Pode pensar Ah gente Criança e adolescentes Não precisam O áudio está saindo Da De você Pamela Não Eu estou Não mal Só estou com essa tela Parou aqui Agora parou Então Vocês ouviram Até onde Eu me perdi Gente Vazou um áudio Aqui Fiquei um pouco perdida Mas enfim Estava falando Dos eixos temáticos Das atividades Então O primeiro eixo temático É Pensar O gênero publicitário Então A gente tem Três atividades Que se propõe A fazer uma reflexão Crítica Sobre o gênero Publicidade em si Então a gente tem Por exemplo Uma atividade Denominada O que é publicidade Suas características Estratégias Que tem Como proposta Refletir sobre os Variados formatos Da publicidade As estratégias persuasivas E propor uma reflexão Sobre a influência Da publicidade Nos hábitos De consumo Dos sujeitos Diversos Uma outra atividade Mais voltada Para as peculiaridades Da publicidade Nos sites De redes sociais Que é uma publicidade Que tem sim Suas peculiaridades E acaba tendo Uma penetração Maior Na sociedade Nesse cenário atual Então a gente discute Um pouco desses tipos E formatos De publicidade Nas redes sociais E a gente tem Uma terceira atividade Que vai discutir Especificamente A publicidade No conteúdo Audiovisual Que aparece ali Misturada Mesclada Em séries Em filmes Em novelas Pode passar Ana Aí a gente tem Um segundo eixo temático Que é o pensar Para si E o outro Através da publicidade Em que nós temos Duas atividades A primeira delas Eu me vejo Na publicidade Que como o nome Está indicando Vai estimular A reflexão Sobre aspectos Sociais E culturais Que são Invisibilizados E visibilizados Na publicidade O que que aparece E o que que não aparece Por que que aparece Mais determinadas Coisas Determinados grupos E pessoas E aparece menos Outros Então a proposta É problematizar Um pouco Essas questões E a outra atividade O que eu mudaria Na publicidade É uma outra proposta Para trabalhar Também essa temática Trabalhar Essa problematização Da falta De diversidade Na publicidade Propondo aí Modos De refletir Clisticamente Sobre o assunto E de Até reivindicar Uma pluralidade Maior na diversidade Pode passar Por fim A gente tem O terceiro eixo temático Que tem como título Pensar O entorno social Através da publicidade Que é Composto aí Por três atividades A primeira delas Quem fez minha roupa Que tem a proposta De conscientizar Sobre como opera A indústria têxtil Para além dos anúncios Então a gente Discute publicidade Mas vai um pouquinho Além nessa proposta De pensar De usar o texto Publicitário Para a gente pensar O contexto Socioambiental A segunda atividade Detetive da moda Na verdade Uma proposta De continuação Da primeira atividade E aí nessa proposta A gente está Mais uma vez Estimulando Essa discussão De como opera A indústria têxtil Mas o foco É estimular A percepção A análise crítica Sobre as possíveis Incoerências Entre a publicidade De algumas marcas Do mundo da moda E as suas práticas Reais Relacionadas As questões sociais E ambientais Então discutir Nossa Se determinada marca Aparece assim De uma forma Tão Progressista Digamos assim Num anúncio Levantando algumas bandeiras Se dizendo Preocupada com o meio ambiente Será que na prática Isso se concretiza? Será que se entrega O que de fato Promete no anúncio? Será que não Que não há trabalho Análogo à escravidão Por exemplo? Então essa é a proposta Da segunda atividade No fim A gente tem A atividade Consumo, publicidade E suas influências No meio ambiente Que vai aí Ter o foco De abordar A diferença Entre esses termos Consumo e consumismo E estimular A criação De ações O engajamento Digamos assim Em ações Que contribuam Para o consumo Cidadão Pode passar Bom E aí Para Enfim Para a gente Publicizar um pouco E deixar mais claro Para vocês Um exemplo De atividade Eu trouxe aí Nessa parte Se liga no exemplo Uma das atividades Uma das oito atividades Né? Nas nossas oito Fichas pedagógicas Que é a atividade A última Que eu acabei De citar Que aborda aí Que aborda aí Esse assunto Essa relação Entre consumo Publicidade E meio ambiente Né? Obviamente A forma Como eu vou falar Aqui está bem Resumida Né? A ficha pedagógica Tem bastante Informação Mas eu acho Que elas estão Completamente Acessíveis Aí para vocês Né? Que podem acessar Durante aqui A oficina Ou depois É o meu objetivo Aqui O que eu estou Me propondo É focar mais Na sequência didática Né? Nessa Que a gente Estrutura Em forma De introdução Desenvolvimento E fechamento Essa atividade Ela é uma das atividades Que a gente Focou mais No público infantil Né? A maioria das atividades Elas são focadas Para o público Adolescente Que é o público Que a gente mais Trabalha no Ops Lab ainda Mas essa em si Ela é focada Para o público infantil Embora Como eu falei Né? Já agora há pouco Ela dá Completamente Para ser adaptada Né? Para que a gente Possa aplicar Com o público Mais velho Então A atividade Começa aí Com a introdução Em que a gente Propõe Algum Alguma Propõe que o educador Ou a educadora Comece, né? Mapeando Os conhecimentos Prévios Da turma Ali que está Trabalhando, né? Sobre os termos Consumo Consumismo Tente ali Mapear Os conhecimentos Prévios A gente propõe Ali Como material De suporte Um link De um vídeo Que está no YouTube Que de maneira Animada De uma maneira Didática De uma maneira Clara Pode Ana Você passou O declaro Que pode Tudo bem, né? Que pode Ele, né? Ajudar Nessa discussão Mas aí Para as turmas Que tem algum Problema, né? De acesso A internet Eu vi Inclusive Aqui nos comentários Do YouTube Bastante Professor e professora Compartilhando Suas experiências Da falta de acesso A internet Então a gente Meio ali Que na proposta Da fecha pedagógica O link Do vídeo No YouTube É algo a mais Que pode ser usado Ou não Da forma como A atividade Está estruturada Da tranquilo Para fazer Sem passar Esse vídeo E aí Então Nessa parte Introdutória Após Discutir Esses conceitos O professor Estimular E a professora Estimular Essa discussão Sobre consumo E consumismo A proposta É trazer A reflexão Para a publicidade Lançando O seguinte Questionamento Afinal Como é que A publicidade Pode influenciar Pode contribuir Para práticas Consumistas Para práticas Que são nocivas A nossa sociedade Pode passar Ana Aí após Esse momento De esquenta Da atividade Com algumas questões Disparadoras Que a gente está Sugerindo lá Na ficha pedagógica A gente chega Na atividade Em si No desenvolvimento Da atividade Que pode ser Desenvolvida Da seguinte forma A gente está Propondo Que o professor Escreva Num quadro Na lousa Essas duas questões Que brinquedos Eu vejo Na publicidade E sinto vontade De ter No caso Se for aplicada Para crianças Mas pode Tirar a palavra Brinquedo E colocar Marcas Produtos E uma outra Questão Como me sinto Quando eu não posso Ter o que vejo Na publicidade Então isso pode ser Escrito na lousa No quadro Ou pode ser feito Dois cartazes Ou duas cartolinas As atividades Atividades podem ser Adaptadas E a proposta Lá na Ficha Pedagógica O material de apoio A gente tem Algumas lâminas Em que a gente Fornece Essas imagens Que eu estou Mostrando aí Imagens de produtos De brinquedos Que podem ser Recortadas Pelo educador Educadora E imagens De emojis Demonstrando aí Vários sentimentos Triste Apaixonado Emocionado Com muita raiva Que também Podem ser Recortadas E colocadas Ali no centro Da sala Então a proposta É que cada estudante Seja convidado Para responder Essas duas questões E aí Para tornar A dinâmica Mais lúdica E também Para facilitar Esse processo De expressão Das suas experiências As imagens Tanto dos produtos Quanto dos emojis Podem ser usadas Para expressar O que eles estão sentindo Então E nessa hora Do desenvolvimento Da atividade Na verdade No final A ideia É que a gente Tenha um quadro Seja ele Na lousa Ou nas cartolinas Um quadro Da influência Da publicidade De uma forma Concreta Na vida Daqueles estudantes Nos seus desejos De consumo Nas suas frustrações Então a ideia É que a gente Tenha esse quadro Pode passar Ana E aí A gente passa Para o fechamento Da atividade Em que a proposta É que o educador Ou educadora Sistematizem Aqueles conhecimentos Retome Os conceitos De consumo E consumismo Que havia sendo discutido Lá na introdução E articule E articule Dialogue Com os resultados Ali no quadro E aí Como é que a publicidade Pode influenciar Ou influencia De fato Em práticas De consumo Ou práticas De consumismo Na vida De vocês Então na fecha Pedagógica Tem também Outras questões Disparadoras Digamos assim Que ajudam Nessa discussão E que podem ser usadas Pelo educador Por exemplo Já pararam Para pensar Que muitas vezes Aqueles brinquedos Aqueles produtos Que a gente não gosta mais Viram lixo E demoram muito Até sumirem Do nosso planeta Então a gente tem Questões desse tipo Lá Como proposta De questões Disparadoras E aí por fim A gente tem a proposta De um exercício De fixação Digamos assim Daquele conteúdo E a proposta Aqui nessa ficha É que os estudantes Que a turma Organizem Uma feira De troca De produtos Uma feira De troca De brinquedos Que a turma Então seja Responsável Por definir Uma data Um local Construir cartazes Decidir um local Seja na escola Seja no bairro Enfim A depender Do contexto Daquela comunidade Educomunicativa E que de fato Coloquem em prática Esse engajamento Cívico Em relação Ao problema Do consumismo Na sociedade E aí como material De apoio Tem instruções De outros institutos Por exemplo Estou falando Que apoia muito Fortemente Nessa promoção De feiras de troca De brinquedo No Brasil A gente disponibiliza Um material Um passo a passo De como construir Um evento Como esse Que pode ser Apropriado Customizado Pelo educador E educadora Pode passar Obrigada E aí Na internet Com os nossos Pares Nas nossas Escolas Nas universidades Que a gente Atua Nas nossas Casas E aí a gente Tem Nesse contexto Aqui remoto Duas De uma oficina Desenvolvida Nesse modelo Remoto Duas propostas Para vocês Para espalhar Essa ideia Vou falar Primeira E você fala Segunda Pode ser Ana Então pode Passar aí O slide Então a primeira Proposta É que a gente Está convidando Vocês A responder Qual a importância Da educação Mediática A partir Do que a gente Discutiu Repetiu Porque a gente Falou bastante Coisa O que vocês Acham Qual é a Pertinência social Qual é a importância Da educação Mediática E aí a gente Está convidando Vocês A inundarem Os perfis De redes sociais De vocês Com essas respostas Aí vocês Podem responder Em forma de story Em forma de tweet Em forma de post No facebook Fiquem à vontade Quando acabar Aqui a oficina Se quiserem Estar fazendo agora Também Tudo bem E aí Para que a gente Possa ver E até reverberar Essas ideias De vocês Porque é muito Importante Para a gente Saber o que Vocês acham Também A gente Pede Que vocês Marquem O arroba Do Opslab Arroba Opslab.fmt No instagram E o arroba Do sinedu.fmt A gente Está usando Aqui o instagram Porque são as vezes Que a gente Está mais fortemente Presente Mas a gente Está em outras Perfícies Se quiserem Também só mencionar Porque não Estamos no instagram Estão em outros Fiquem à vontade E também A gente Pede que vocês Marquem Amigos Amigas Interessados Na temática Ou que são Potencialmente Interessados Mas aquele amigo Que já Que já Pratica Educação Mediática Mas as vezes Nem fica sabendo Que tem esse nome Ou alguém Que vocês Sabem que é Super interessado Mas que as vezes Tem uma dificuldade De acessar Conteúdo Enfim Vamos espalhar Essa ideia A gente Conta com vocês Com esse compromisso Que a gente Possa espalhar Essa ideia Da pertinência Da educação Mediática Bom Então vamos Eu e a Pamela Estamos curiosos Para ver O que vocês Vão marcar Que vocês Possam compartilhar Como a Pamela Falou ajudar A espalhar A educação Mediática Algo que realmente Concordo com a Pamela Só faz sentido Se todos nós Tivemos engajados Nessa causa E uma outra Proposta que a gente Tem Que aí é importante Para a gente saber Também o que vocês Acharam Da oficina O que que nós Durante essa Uma hora e meia Um pouquinho mais Contribuímos Para o nosso público Para aquele que nos assistiram Acompanharam aqui A avaliação De vocês É muito importante Para que a gente Possa saber um pouquinho De qual foi a contribuição Qual foi o legado O que que a gente Deixou aqui O que que a gente Acrescentou de novidade Também que vocês Possam Nos sugerir Coisas também Enfim Fique à vontade Então a avaliação De vocês É muito importante Para que a gente Possa Até pensar Em outras atividades No futuro Acessar o link Eu não sei como Está aparecendo aí Quando Os monitores Vão disponibilizar Ou se eles Podem Usar aqui Pelo Pela apresentação Mesmo que eu estou colocando Fiquei com essa Com essa dúvida Agora Tem como você selecionar o link E jogar ele no chat Que o pessoal pode acessar Porque só olhando aqui Pelo slide Teria que digitar É letra por letra É letra por letra Deixa eu ver aqui E eu coloco no chat aqui Do Do Zoom Aí eu acho que ela copia E coloca lá na plataforma Não é isso? Tá Bom, deixa eu me achar aqui Isso eu envio no chat Do Do YouTube Tá Vou colocar aqui Deixa eu ver Se eu me acho aqui Opa Só um pouquinho Ana, eu copiei aqui Você copiou? Beleza Pode ser Pode ser Eu tomei Pronto Coloquei aqui no chat Ah, então está ótimo Bom Então o que a gente quer Com essa Usando essa ferramenta aqui Que vocês deixem lá A contribuição de vocês O que vocês aprenderam O que vocês acharam Da oficina Quais foram os temas Mais importantes De serem trabalhado O que foi novidade O que vocês mais gostaram O que vocês acharam Dos exemplos Que foram dados Enfim O que vocês quiserem Deixar de legado Lá para nós Para que a gente possa avaliar Depois como foi A oficina Através ou do QR Code Ou do link Que foi colocado aí Para vocês Vocês podem Contribuir com Um comentário Pode colocar um gif Um link Uma foto Um registro Da noite Se você ver alguém Que fez um registro Que estava assistindo A oficina Quiser colocar lá também É uma plataforma Que possibilita Diversas formas De participação Então aí ficou A gente deixou o convite Essa avaliação É muito importante Para a gente poder pensar Ações futuras E também ajustar No que for Mais necessário Para o público O nosso objetivo Aqui maior É contribuir Com professores Com alunos Enfim Para falar um pouquinho De educação midiática Para o nosso público O quanto está relacionado Com a comunicação Com o nosso papel Aqui De estimular Não só produzir conteúdo Mas também estimular A formação de público Isso é muito importante Tanto para a publicidade Quanto para o cinema Um público mais consciente Mais preparado Para lidar com tudo Ele possibilita Diversos benefícios Não só para nós A comunicação Mas para todo mundo Então O nosso papel Aqui também é esse Você tem professores Nos assistindo também Você tem alunos A gente convida vocês A tomarem uma postura ativa E não passiva Como por muito tempo Se colocou Mais uma postura ativa Em relação aos meios De comunicação E é isso A gente deixa aqui A nossa recomendação A gente vai poder acompanhar Vocês também Está usando esse link Aqui Vocês conseguem ver O que os outros participantes Estão colocando de recado Aqui para a oficina Vocês podem comentar Também uns aos outros E a gente vai poder olhar Lá depois E ver o que vocês acharam Ana, só rapidinho A Ana Não deu certo Colocar o link Algumas pessoas Estão dizendo Que deu certo Pela leitura Do QR Code Então Basta você Apontar o seu celular Para esse código Essa imagem Que a gente chama De QR Code Que vai ter acesso A essa página Que vocês podem Compartilhar Essas ideias Mas de qualquer forma Acho interessante A gente colocar o link Então se dê certo Eu coloquei o link Joguei o link No chat do YouTube Ah, tá bom A gente está fazendo a live Então, obrigado Ah, peraí Deixa eu ver aqui Se já está entrando Alguma coisa Estou abrindo aqui Ah, já começaram a aparecer Algumas participações Aqui E vocês podem Acompanhando Se não conseguir colocar Agora Pode colocar Daqui a pouco Depois Enfim Vai ficar um mural Aberto Para que a gente Possa escutar Depois É muito importante Essa troca De informações O feedback De vocês Também é muito importante É importante também Para que a gente Possa depois interagir Para que a gente Possa interagir Entre vocês Não só a gente conheça Quem estava ali participando Mas vocês mesmo Gostei de algo Que alguém compartilhou Depois ele trocar uma ideia Eu acho que é uma maneira Também de a gente Continuar esse espaço A nossa intenção aqui Era abrir uma possibilidade De diálogo Então a gente espera Que vocês aí Continuem Esse diálogo E aí Essa possibilidade Que a gente está oferecendo Por meio dessa Dessa plataforma É apenas um início Mas por favor Fiquem à vontade Para continuarem Em outros espaços Isso mesmo Reforço o que a Pâmela Falou E Bom Deixa Algumas referências Aqui Pâmela pode comentar De algumas Em que vocês podem encontrar Conteúdo Sobre educação Mediática Sobre comunicação Enfim Algumas referências Dessas aqui São inspirações Para nós E também fica o convite Desse aprofundamento Que é muito importante Aqui a gente Só deu uma ideia Só levantou Algumas questões Agora tem muito caminho Pela frente ainda E fica a nossa sugestão De que vocês Possam aprofundar Se interessar mais Sobre esse conteúdo E aqui estão Algumas das referências Que a gente deixa Como recomendação Inclusive vocês podem Se vocês tiverem Outras referências Comentem lá no mural Deixem também Para que a gente possa Conhecer e fazer Essa troca De experiências De informações É isso Só reforçar Essas palavras Da Ana Conheçam Curtam Siga Esses projetos Que são inspirações Para a gente Produzem Compartilham Muito conteúdo Bacana Que serve Para fundamentar Nossas ações De quem é Interessado Por essa interface De comunicação E educação No mais Eu queria agradecer A quem ficou Com a gente Até o final Estamos quase Chegando Às nove horas Então a gente sabe Que muita gente Veio do trabalho Estava um pouco Descansada Então muito obrigada Por estar aqui Com a gente Nesse momento De trocas Aqui online Queria agradecer A Ana Graciela Que é minha colega Aqui no departamento De comunicação Aqui é ótimo Que eu estou em casa E falar aqui Como se eu estivesse Na UFMT Mas vocês entenderam Minha colega No departamento De comunicação Da UFMT Que aprendi muito Com ela hoje Então Ana É uma honra Estar aqui com você Ao seu lado Trocando Muito obrigada Para as escolas É muito legal Eu consegui fazer Algumas coisas assim Antes da pandemia E fiquei muito feliz Quando você Me convidou Para falar um pouquinho Do Cinedu E para a gente Fazer essa troca E espero que a gente Possa fazer mais E que tenha sido Legal Para o Para o nosso público Aqui Que assistiu Para quem acompanhou Queria agradecer Sei que tem algumas Pessoas conhecidas Sempre que a gente Divulga alguma coisa Sempre estão nos apoiando É muito importante Esse público fiel E cativo Que sempre valoriza Essas atividades E aqueles que a gente Não conhece Foi um prazer Poder estar aqui Que vocês usem Mural Para a gente Seguir nessa troca Vamos lá Mais uma vez Muito obrigada Foi muito legal Fazer essa atividade Aqui com você E eu sempre aprendo Muito com você E com o Ops E com tudo E acho que é isso Ninguém solta a mão De ninguém E vamos embora E é isso Muito obrigada Boa noite A todos e todas Mas não Acho que é isso Boa noite Boa noite Gente Muito obrigada E até uma próxima E obrigada Os monitores Obrigada Os contatos Nosso e-mail O arroba Dos projetos E obrigada Também aos monitores E ao evento SMT Portas Abertas Pela possibilidade De troca Obrigada a vocês Foi uma palestra Que foi muito incrível Então Foi isso Boa noite Pode desconectar Ana Tchau Tchau